Gente, estamos aqui mostrando, muitos de vocês, olhem o tamanho dessa planta. Essa planta aqui é da família da Broméria, aquela famosa que dá mosquito da dengue e tal, que acumulava. Essa planta, para estar desse tamanho, ela está chegando aproximadamente uns 8 metros de altura. Olha, deve ter uns 40, 50 anos essa planta. O morador dela, com certeza deve ter muito morador aqui dentro, tem um cacho de abelha aqui, tem um monte de insetos, bichos, pessoas entram, adoram. Nós estávamos na outra casa, que eu já mostrei para vocês, olha os cacos, os caramuru, olha o tamanho daquele caramuru. Provavelmente a outra casa era dos patrões, e agora a gente vai ir ao funcionário. Vamos dar um pulo rapidinho, não sei se tem gente. Olha gente, que loucura, foi interessante, sem entrar em um lugar abandonado. A gente não sabe o que tem. O que nos aguarda? Eu mostrei. O que é o ministro? Não sei se mora a gente, estamos passando uma... Gente, olha que lugar maravilhoso. Uma goiabeira. Uma porteira que seria aqui, já não está mais fechando e nem abrindo. Dá licença, peço licença. Estou entrando. Será que é abandonado? Estão entrando. Gente, olha que casa linda. Abandonada. Hoje já seria a terceira casa que a gente encontra. Olha só. Os forros. Como se diz, nada dura para sempre. Aqui seria um curral, uma garagem, para guardar os carros. Gente, que interessante isso. Muito lindo, muito legal. Olha, gente, que interessante. Fumo alacrado também. Vamos tentar enxergar aqui. Vamos tentar... Liga o freste, pelo amor de Deus. Olha ali, marimão do cavalo. É uma casa de sal, de... Que eles guardam as coisas. Sal, ração. Tem até um resto de coisa. Estou saindo de fininha. Porque aqueles marimão do cavalo... Olha a casa deles. Gente, aquela picada dói. Vamos tentar rodir a casa ali. Vamos lá, Isaac. Lene. Rápido, Ligia. Estamos entrando aqui. Olha que interessante. O litrô já é meio moderno. Encanamento de águas. Pelo jeito aqui tem boi. Que vem aqui. Ou bichos. Olha. Será que está aberto, Isaac? Opa. Parece que está aberto. Olha só que lindo. Olha só, Lene. Que fogãozinho bem feito. Por isso que eu falo. Os pedreiros antigamente eram bem caprichosos. Tem um medo de cobras. Escorpião. O banheiro. Não rela nas coisas que pode ter marimão no cavalo. O banheiro era para fora. Como sempre, né? É dificilmente uma casa com banheiro dentro. O banheiro era para fora. Olha aqui. Seria coisinha. O tempo é o tempo, né? Nada dura ao tempo. Olha só. Olha que legal. Tem um tubo de televisão. Nossa, aqui é uma televisão. Uma válvula. Um par de... Olha a pia. Como que eu disse, lá em cima era dos patrões aqui. É. E eles funcionaram. Pelo jeito, sim. Vamos conseguir a coisinha. Esse também. Mota de ânsia. Minha energia elétrica. Energia elétrica. Mas, como sempre, já foram... Saqueado. Saqueado. Os fios. Portas. Isso aqui é a sala. Se quiser comprar a aranha que a gente viu na entrada. Olha. Aquele é de aranhas. Olha que monte. Olha, gente. Coisa interessante que eu acho. Olha o tamanho desse cumpi. Cumpi. Olha. Nossa, é muito grande. Nada, nada, nada aqui. Ele deve ter... Nossa, olha aqui desse lado. O que que é isso? Nada, nada aqui. Ele deve ter... Nossa. 20 anos ou mais. 20, 30 anos. O chão da casa era vermelhão. Era vermelhão. E as mulheres... Aí lava bastante o chão. Justamente. Olha aqui, vocês verem. Chão vermelhão. E aqui seria um quarto. Um quarto. E as mulheres bem caprichosas. Muito lindo, gente. Muito lindo. Só que aqui eu achei estranho que esse cômodo aqui tem porta também. É, Lenê. É, Lenê. Uma porta. Como sempre, eles têm muitas portas. Olha, gente. Pensei que era uma faca. Mas não é. Aqui tá claro porque tem calcacelha. E aí não tem sanduíche de vida. Esse trinco já é antigo. Justamente, Isaac. Bem lembrado. Olha esse trinco, gente. Olha aqui, acabamento. Esse trinco aqui é da década de 50. Portas antigas. Muito lindo, hein, Isaac? Muito pequenos, né? Olha, que lindo. Isso aqui é uma... Isso aqui é praticamente, hoje em dia, é uma obra de arte. Muito lindo, ó. Muito lindos e bons. Uma volta aqui na área. Gente, aqui vai finalizando mais... Mais um vídeo. É pra vocês. Não esqueça de dar um like. De dar um joia. Pra que nós possamos continuar. Tchau, tchau.